Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o lançamento de Natura, o sérum preenchedor bioidratante. Já estava de olho nele há bastante tempo, eu já sabia que seria lançado, aí pedi pra Kelly, ela correu atrás e conseguiu pra mim, então já tem bastante tempo que eu tô com ele, já tem umas três semanas mais ou menos, e eu tava segurando a resenha pra mostrar pra vocês e descrever o produto pra quando ele já estivesse disponível no site. Então já está disponível, tá lá, vi hoje, vou deixar o link aqui embaixo. Até achei estranho, geralmente num lançamento assim, Natura costuma fazer promoção, mas dessa vez, pelo menos por enquanto, não vi promoção. Está por R$158, ele vem com 30ml, você vai receber assim na caixinha, e a Kelly disponibiliza pra gente um cupom que dá 15% em todo o site, inclusive acumula com promoções, e o cupom é este que eu tô deixando aqui, ele varia, né, todo mês eles têm que trocar. Então se você estiver assistindo esse vídeo com o cupom já expirado, é só você ir no meu Instagram, arroba Lu Vila Lapaes, ou no Instagram da Kelly, Kelly Consultora, e você vai pegar o cupom atual. E o link da Kelly eu tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente já conhece há mais tempo o Aqua Bio Hidratante Renovador, que é esse hidratante em gel aqui, eu já tenho uma resenha no canal, vocês sabem que eu amo esse produto, eu recomendei bastante, gosto demais da proposta, da ação dele na pele, e ele é muito parecido, ele tem muitas semelhanças com o Serum. Assim como eu mostrei recentemente que a Neutrodina lançou a versão em Serum do Hydro Boost, então foi mais ou menos isso também que Natura fez, lançou a versão em Serum deste hidratante que já é bem famoso. Eles têm muitas semelhanças, mas também têm algumas diferenças que podem fazer diferença na sua escolha, e a minha ideia aqui é, vou mostrar como é o Serum, e vou também fazer algumas comparações com o gel, e aí você vai entender qual é a melhor opção pra você. Porque a gente sabe, né gente, aqui no canal a minha ideia não é fazer você sair comprando o Serum, o lançamento, porque tá sendo lançado agora e é novidade, não é isso. A ideia é você entender se este produto vai ser melhor, é uma opção mais interessante do que o que você já usa. Então se você achar que há esse aí, pode me atender melhor, aí sim você compra. Então se você está chegando no canal agora, essa é a minha ideia sempre, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, tô te convidando a se inscrever aqui no canal, ir lá no meu Instagram e TikTok, que é arrobaluvilelapaz, eu também estou sempre por lá, aí você sempre vai ver o que tá sendo testado, vai ver outros tipos de conteúdo. E então agora vamos começar com essa resenha. Então vamos começar pelos ingredientes. Ele tem triplo ácido hialurônico. O que é isso? São três tipos de moléculas diferentes com tamanhos, com pesos moleculares diferentes. Então isso significa que eles terão capacidades diferentes de penetração, mas sempre na pele, tá gente? Quando a gente fala assim, penetra profundamente na pele, a gente não tá falando que vai entrar na sua corrente sanguínea não. A gente tá falando de pele, tá? Epiderme. O ácido hialurônico é umectante, então ele tem uma alta capacidade de absorção de água, então ele vai melhorar os níveis de água na sua pele em vários níveis, né? Então você vai ter uma pele bem mais hidratada. Eles falam que tem 1,5% de ácido hialurônico, que é ok, tá? Ninguém precisa ficar preocupando em altas concentrações, porque ácido hialurônico é por aí mesmo. 1,5 tá ótimo. Mais do que isso, já começa a ficar muito viscoso, e a gente vê aqui pela viscosidade do produto que tá bem tranquilo, bem compatível mesmo com essa concentração. E já fazendo a comparação, o gel só tem um tipo de ácido hialurônico, que é o de alto peso molecular, que vai hidratar a superfície da pele. O segundo ingrediente, que também tem no gel, é a fevileia, que é o ingrediente da biodiversidade brasileira, né? Todos os produtos da linha Cronos de Natura sempre tem algum ingrediente da biodiversidade. E este ingrediente está aqui pra estimular a nossa produção interna de ácido hialurônico. Então você tem ácido hialurônico tanto pela reposição do ingrediente que tá no produto, como também no estímulo pra que sua própria pele, seu próprio organismo, produza mais ácido hialurônico. E outro ingrediente que tem tanto no sérum quanto no gel são os prebióticos. E eles estão aqui pra fortalecer a barreira cutânea. Já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que eu falo aqui bastante sobre prebióticos e sobre a ação benéfica que eles podem ter na nossa pele. E realmente tem cada vez mais estudos sobre esse microbioma, a relação entre esses micro-organismos que moram na nossa pele e qual é a relação deles com a saúde da pele. E cada vez mais a gente tem visto as marcas investindo nessa proposta, né? E aqui eu quero destacar mais uma vez uma coisa que eu falo bastante em resenhas da Natura e que eu valorizo demais o fato de ela não ser simplesmente um fabricante de cosméticos. Ela é um laboratório, ela tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente vê isso muito nas marcas gringas, a Bioderma, Eucerin e Nivea, né? Que são dos laboratórios Baierdorf, Avene, enfim. Tem muitas marcas gringas, a L'Oreal também, né? Que é a maior do mundo. Então essas marcas, elas pesquisam e desenvolvem ingredientes que vão aí melhorar a performance do cosmético e ele poder trazer mais benefícios para a nossa pele. E a Natura também faz isso, mas é brasileira, né? Então eu valorizo isso demais e eu costumo falar aqui, gente, não menosprezem os cosméticos da Natura, especialmente linha Cronos. O que eu mais tenho interesse aqui sempre, converso sempre com a Kelly sobre os novos produtos. Então eu tenho muito interesse nos produtos da Natura, especificamente na linha Cronos, tá? E protetor solar também, né? Que eu sempre que eu tenho oportunidade também eu gosto de resenhar os protetores. Então não menosprezem só porque é brasileiro, só porque tá aí acessível, pertinho da gente, tá? Então só recapitulando aqui em relação aos ingredientes, esses três ingredientes estão presentes tanto no sérum quanto no gel, mas o sérum tem o triplo ácido hialurônico e o gel só tem um. Se isso vai fazer uma diferença relevante na sua pele a ponto de você trocar um pelo outro, aí, gente, vai depender muito do estado da sua pele, tá? E a Fevileia e os prebióticos, os dois também têm. Então esses dois têm a mesma proposta de ser um hidratante fortalecedor. Agora, aproximando, porque eu quero falar mais das características sensoriais desse produto, na hora que você abre o frasco, você já percebe o primeiro que é o perfume. É uma fragrância bem marcante, mas é igual, é característico dos produtos da linha Natura Cronos. Você vai ver que a mesma fragrância, eles mantêm, né, essa identidade olfativa na linha Natura Cronos. E eu vou passar aqui, a gente sabe que as marcas consideram, né, a textura em sérum uma textura mais sofisticada, uma textura premium, né, entre os produtos da mesma linha. Então, a gente vê até pela diferença do preço. E realmente tem um acabamento mais sofisticado e mais leve, sim. Só que eu percebi o seguinte, a primeira vez que eu usei, empolguei um pouquinho e apliquei muito produto. E aí ficou bem pegajoso, bem colento. Me lembrou demais o triplo ácido hialurônico da Avon. E que eu falei aqui na resenha desse produto a mesma coisa. Falei, olha, exagerou, fica colento. Então, vê aí, pega leve na quantidade, porque se ficar muito mais quantidade, vai ficar bem colento. Então, pode usar aí umas quatro gotinhas só. Vocês viram aqui, até exagerei um pouquinho, né, nessa quantidade, porque eu queria mostrar o produto sensorial pra vocês. Mas eu vou colocar aqui uma gotinha. Pronto, botei uma gotinha, espalhei aqui, aí vai ficar super leve. E pra falar a verdade, gente, eu gosto de um pouquinho mais, tá? Mas, pra ficar bem levinho mesmo, você põe menos quantidade. E a pergunta que não quer calar. Ah, eu já conheço gel, já uso gel, vale a pena trocar? Tá? Aí, tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro, eu recebo muitos questionamentos no vídeo da resenha desse aqui. Fala assim, nossa, eu achei que era mais levinho, ele deixa muito resquício. Realmente, ele não é tão leve quanto o hidrobuxo da Neutrodina, por exemplo. Eu acho que o hidrobuxo, ele some mais na pele. E esse aqui, ele deixa um resquício mesmo. Então, se isso te incomoda, aí você tem uma chance de ter uma hidratação tão boa quanto com menos resquício na pele. Aí, vem o outro lado, né, gente? Se você já usa o hidratante e ele já te atende, ele entrega a hidratação que você gosta, você percebe que a sua pele tá bem com ele, aí pode não ser um bom negócio você trocar, não. Principalmente vocês aí, de 20 anos, 30 anos, que estão aí nadando no colágeno, nadando no ácido hialurônico, fico vendo aí menina novinha e correndo atrás de produto com 8, 10, 15 tipos de ácido hialurônico, assim, sem necessidade. Porque pode ser que na sua pele isso nem faça diferença relevante. Então, eu acho mesmo que se você já é bem atendido pelo gel, eu acho que pode não ter benefício nenhum essa troca, não. E pra finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pequena comparação deste produto com o Super Serum. Porque os dois, já que eu falei aqui no começo do vídeo, né, que ele é um hidratante fortalecedor de barreira também, o Super Serum foi o que eu mais falei na resenha, a principal proposta dele. Mas, eu, aí vai uma opinião totalmente pessoal, porque vocês sabem que, assim, eu sou realmente muito fã do Super Serum, sou fã desse produto. Pessoalmente, eu acho ele melhor. Tanto assim, pra isso, né, pra esse objetivo de ser um hidratante fortalecedor, tanto pela composição como também pelo toque na pele, pelo acabamento que ele dá, que é sofisticado. E, assim, gente, eu, se fosse pra eu escolher, assim, até a fragrância é um pouco mais suave, eu fico ainda com o Super Serum. É claro, né, que ele é mais caro. Eu quase chorei hoje no site quando vi que ele tá 200 reais. E no lançamento ele chegou, a gente chegava a comprar por 110, né, com o cupom da Kelly. Então, morro de dó de ter subido esse tanto. Mas, eu acho aquela coisa, né, um produto com um toque mais sofisticado, uma formulação mais específica pra isso, eu acho que ele é mais rico mesmo, tá? Mas, tá aqui as duas opções. Espero muito que vocês tenham gostado dessas informações. Se ainda faltou alguma coisa, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo vídeo.